Ficou bom, tá satisfeito, tá saindo bem, né, cara? Esse espaço era assurrado muito de gado. Ficou bom, tá satisfeito, tá saindo bem, né, cara? Esse espaço era assurrado muito de gado. Então, meu resultado, bom. Tá ficando bom ainda, né? Ele só tem 63 dias. Mas aí, acredito que vai ficar bom. Que agora o sol tá saindo melhor ainda.